Fala galera, salve salve, meu nome é Igor e esse é o canal Te Mostra no Caminho, hoje mais um vídeo no meu estúdio barra quarto, confesso que o vídeo ia começar, eu ia fazer esse vídeo só na praia, ia começar e terminar na praia na reserva, só que tive um problema lá com o aplicativo da câmera, então eu tive que instalar um outro aplicativo, mas no final deu tudo certo, então só para explicar para vocês que eu tive um probleminha ali, a imagem está um pouquinho diferente do começo e do final, mas deu para mostrar bastante, mostrar legal ali a praia, enfim galera, praia da reserva, o vídeo está bem legal, sem mais delongas. Fala aí galera, salve salve! Já ouviram falar na praia da reserva? Estou exatamente nela agora. Bom, para quem já ouviu falar, agora vai ver, para quem nunca ouviu falar, prazer, vou mostrar um pouquinho dela hoje aqui para vocês, para quem me conhece, enfim. É uma praia que fica na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, ela fica entre as praias do Recreio dos Bandeirantes e a Barra da Tijuca, tá? Ela é, ela tem esse nome porque a orla dela fica em uma reserva mesmo, então quase 10 quilômetros aí de reserva e orla, não tem construção nenhuma nos seus quiosques, então a praia é basicamente deserta, né? Não tem poucas pessoas, não tem muita condução para cá, vou mostrar um pouquinho delas para vocês, tá legal? Olha só, aqui atrás de mim está a Barra da Tijuca ali, eu estou no começo da praia aqui. Vamos lá que é uma praia bem legal, bem interessante, né? É isso aí, quer conhecer um pouquinho mais dessa praia? Vem comigo, eu vou te mostrando o meu caminho. Vem comigo, eu vou te mostrando o meu caminho. E olha só, galera, agora eu estou a pé, né? Estou aqui no finalzinho da orla aqui, né? Da Barra da Tijuca. Esses aqui são os últimos prédios, ó. Para quem viu o vídeo que eu gravei fazendo entregas aqui de bicicleta pela Barra, eu vim aqui e filmei esses prédios, né? Enfim, mostrei ali, dizendo que aqui eram os últimos prédios, exatamente como eu estou mostrando agora. E ali era o começo da Praia da Reserva, né? Onde eu vou mostrando esse vídeo agora. Então, a Praia da Reserva, ela começa aqui, né? Depois desses prédios e termina ali no recreio, tá? No Recreio dos Bandeirantes. No Recreio dos Bandeirantes. Então, pessoal, esse canal juntamente a essa mata aqui, que vai dividir, né? A parte ali da habitada, né? Dos prédios, avenida, enfim, dos comércios. Da parte da horda ali da praia. Da onde está a reserva. Então, agora eu vou... Pessoal, aqui... Nessa ponte dá pra alistrar bem. Eu estou no final da Praia da Barra. Aqui são os últimos prédios, ó. Aqui ficam ali na horda. Aí que está o canal. Lá no final, ó. Então, as balsas que se atravessam. Pra ir pra praia. Tá? Pra quem mora ali nos condomínios. Lá tem os prédios ali do outro lado. Tá? Então, pra quem mora ali naqueles prédios. Pegam a balsa ali. Atravessam o canal. Do outro lado que está na praia. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu acho que aulina E aí E aí E aí Gostaram porque você não é e aí seu like tá legal? ativa o sino aí para receber as notificações para saber como vai ter o próximo vídeo se você quiser saber onde que levantar, claro né gosto do meu destino vem comigo e eu vou te mostrando no caminho é isso aí valeu junto tchau tchau tchau